Eu queria fazer um convite muito especial a você Você que quer viver uma mudança radical de vida Você que quer viver uma experiência com Deus verdadeiramente Eu quero te convidar a viver essa semana de Pentecostes conosco Na paróquia São Pedro, durante a semana de domingo até quinta-feira Sexta, sábado e domingo, lá no Tagua Parque Vai ser uma bênção de Deus A sua vida, a vida da sua família vai ser transformada A partir desse novo Pentecostes que você vai receber